Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os 10 melhores bancos escolhidos por uma entrevista, por uma pesquisa feita pela Forbes aqui no Brasil. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é gente, quem diria, quem diria que esse danadinho do Nubank, o roxinho batesse a marca deixando os bancões pra baixo, lá embaixo, ficasse em primeiro lugar na pesquisa dos mais queridos, o mais chique, o mais legal que é o Nubank. Ele conquistou pela sua forma de trabalhar, né, trazendo o cartão aí nas cores roxa, falando que é de graça, não pagando nada de tarifa e entrou na boca do brasileiro. Literalmente, esse cartão, ele entrou aí na boca do brasileiro e manteve-se então ficando, no caso, em primeiro lugar na pesquisa da Forbes. Aí vamos à nota então. Ah, e quem foi o segundo? Quem foi o terceiro? Acompanhe comigo na tela do vídeo. Os 10 melhores bancos do Brasil segundo os clientes, número 1, Nubank. Ranking elaborado pela revista Forbes tem como base uma pesquisa com 40 mil pessoas que avaliaram os bancos em 23 países. O Banco Digital Nubank ficou em primeiro lugar no ranking de melhores bancos do Brasil na opinião dos clientes. A lista faz parte do ranking global de melhores bancos da revista Forbes. Divulgado então na terça-feira, tá certo? A revista destaca que em 2019 o Nubank foi de 6 milhões para 20 milhões de clientes e agora é avaliado em 10 bilhões de dólares. Além do Nubank, figura na lista outros bancos digitais brasileiros como o Banco Inter e Neon. No ranking dos Estados Unidos, bancos digitais como Discover, Capital One, ficaram à frente de enormes como JP Morgan e Citigroup. Veja então o ranking de quem ficou em primeiro lugar aqui no Brasil. Primeiro lugar, Nubank. Aparece aí na imagem o roxinho, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo. Ele tá aí levando o troféu, né? O Danilo caprichou na imagem, colocou o Nubank aí com o troféuzinho do lado, igual vocês estão vendo. Adorei. O cartãozinho tá até dançando. Aí ó, ele sambando aí. Esse Danilo é terrível. Fez um negócio bonitinho. Em segundo lugar, aparece também aí o Banco Inter, o nosso laranjinha, que beleza. O Banco Inter em segundo lugar. Em terceiro lugar, o Banco Neon, o azulzinho, aparece aí também. Em quarto lugar, o PagBank. É, o PagBank é esse cartãozinho aí, o pretinho, e também o cartãozinho champanhe do PagBank. Em quinto lugar, aparece o Next, o nosso verdinho aí do Brasil. Em sexto lugar, aparece o primeiro bancão brasileiro, hein? Itaú Unibanco. Em sétimo lugar, aparece a Caixa Econômica Federal. Em oitavo lugar, aparece o Banco Original Digital. Em nono lugar, aparece o Santander. E em décimo lugar, aparece o Banco Bradesco. Olha o Bradescão, deixou a ponta e vem caindo. O Next, que é do grupo do Bradesco, ficou em quinto lugar, deixando o Bradesco lá embaixo, hein? Então vocês observam que o Nubank, pela fama, pela força que ele faz nas redes sociais, ele realmente seria o primeiro. Em segundo, o Banco Inter, que também é merecedor de estar aí na posição, né? Me chama a atenção o PagBank aparecer na quarta posição, derrubando os bancões, né? E aparece o Itaú Unibanco na força dos bancos, em sexto lugar. Ainda o Itaú tá na boca do povo, né? E agora o que chama a atenção ainda, é lá embaixo aparecer entre os dez. Tudo bem, mas tá lá no... Deveria ser o primeiro, né? Porque eles têm muito dinheiro, tem como canalizar as informações e poder ganhar a briga na era digital. O Santander e o Bradesco aparecem entre os últimos dos dez. Então, demonstra que ali tem coisa pra se trabalhar, hein? Muita coisa, né? Muita coisa. Porque aqui no canal, de janeiro a dezembro, eu não paro um minuto. Eu não paro um dia sequer. É de domingo a domingo, nós trabalhamos falando assuntos aqui financeiros, inclusive dando notas fresquinhas pra vocês, referente aos bancos, né? E me chama a atenção, literalmente, os bancões não figuraram-se entre as cinco melhores instituições, na boca do povo, né? E caiu aí lá pra baixo, né? Aí você observa realmente que o Bradesco Santander, na boca do povo, vem tendo grandes problemas, né? Inclusive já fizemos um vídeo do Santander falando das atitudes deles em 2020, né? E agora mostra a pesquisa aí que ele está lá na classificação dos dez, né? Mas figurando-se, então, entre os dez, mas na posição nono e décimo na classificação, né? Que coisa, né? Achei chocante isso. Principalmente quando eu vejo bancões que têm muita grana, não está entre os primeiros, né? E você pega um banco igual o Nubank, uma fintech, né? E o banco Inter, que tem menos recursos que esses grandes bancos, está entre os primeiros. Que coisa, né? Literalmente, que coisa. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.